E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, o Ubisoft. É um jogo grande, hein pessoal? Bora lá, ele vence amanhã, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos resgatar aqui na Ubisoft Store, jogo grátis. Obtenha o Far Cry 3 de graça. Explore uma ilha repleta de perigo e mistério. O jogo totalmente grátis, né? Até o dia 11 do 9, né? Já vamos pegar o nosso. Já estamos aqui? Eu não sei. Far Cry 3 Standard Edition. Para PC, hein? Vamos lá, obter. Opa, você tem o Ubisoft Connection para PC? É claro. Oh, lógico, vamos lá. Já está até baixando. É isso aí pessoal, vou parar por aqui senão vai ficar muito grande. É isso aí, Far Cry 3 gratuito da Ubisoft, né? Para PC, beleza? Ah, agora eu entendi. É isso aí pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreve-se no canal. É nóis da LAN. Ubisoft. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.